Olá, meus amores, tudo bem? E aí vamos dar início a nossa linda de hoje, todos rezando com a tia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rio. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrar-nos de todo o mal. Amém. Então quem sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, 26 do mês de agosto do ano 2021. Vamos cantar uma musiquinha? Música Então vamos para a nossa aula de linguagem? Vamos rever todas as letrinhas já estudadas primeiro, né, crianças? E depois vamos para a nossa leturinha. A A B B B B C C C C C C D D D D D E E F F F F G G H H I J J J J J K K L L L M M M N N N N O O O O P P P U U U Q Q Q Q R R R R R R Então, meus amores, vamos treinar a leiturinha? Vamos lá! N A P O N A N N N N N N N N Que letra é esta? P A N O Agora o som P, A, M, O Vamos juntar agora os sons P, A, P M, O, Nó Pá, Nó Pano Vamos lá, outra palavrinha Que letra é esta? P, A, I Agora o som P, A, I Vamos juntar agora P, A, Pá, I Pá, I Pá, I Tenho aqui a palavra Pá, I Agora tenho aqui o D, I Formou a opção D Vou acrescentar mais um som aqui A, D, A Dia Agora tenho aqui o som do G G, U Vamos juntar agora os dois sons Vamos juntar agora os dois sons Então meus amores Hoje a tia vai apresentar para vocês os números pares e ímpares Vamos começar aqui revendo esses numerais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Os números pares são aqueles que são terminados em Dois, quatro, seis, oito, dois, quatro, seis, oito Estes são os números ímpares Um, três, cinco, sete e nove Estes são os números pares Dois, quatro, seis e oito Qualquer número terminado em dois, quatro, seis e oito São pares também Qualquer número terminado em um, três, cinco, sete e nove São números ímpares Vou explicar melhor Então, temos aqui dois palitos Dois O número dois é par? É sim, ó Temos dois palitos Formei um par de palitos E o número quatro? É par ou ímpar? Temos aqui quatro palitos Um, dois, três, quatro O número quatro é par ou ímpar? Vamos ver Vamos formar os pares, ó Então, formei dois pares de palitos Não sobrou nenhum palito Então, quatro é par Agora, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis O número seis é par ou é ímpar, crianças? Vamos ver Vamos juntar os pares, ó Dois, dois, dois Ah, ó Consegui juntar os pares Sobrou algum palito? Não Então, o número seis é par Vamos lá Tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Giz de cera Então, o número oito é par ou é ímpar? Vamos ver Vamos formar de dois em dois Muito bem Muito bem Consegui juntar os pares de lápis Sobrou algum lápis? Não Então, o número oito é par Então, eu tenho aqui apenas um giz de cera Então, um O número um é par ou é ímpar? Eu vou conseguir juntar aqui dois giz de cera? Não Porque só tenho um Eu vou conseguir formar o par? Não Então, se eu só tenho um, ele é ímpar Agora, tenho aqui um, dois, três giz de cera Então, vamos juntar os pares Para ver se três é número ou par ou ímpar Ops Cadê o parzinho? Não tem par Então, ele ficou sozinho Formei um par E este ficou sozinho Então, o número três é par ou é ímpar? É ímpar porque eu não consegui junto fazer outro par, não é? Então, o número três é ímpar Agora, tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco Será que o número cinco é par ou é ímpar? Crianças? Vamos formar os pares? Um par, dois par Oh, ficou um sozinho Eu não consegui juntar os pares Então, se ficou um sozinho O numeral cinco, ele é ímpar Agora, vamos lá Agora, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Será que o número sete é par ou é ímpar, crianças? Quem sabe me dizer aí? Então, vamos ver? Um par, dois pares, três pares Oh, ficou um sozinho Então, se ficou um sozinho, o numeral sete é o quê? Ímpar Muito bem Agora, tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E o numeral nove, crianças? Será que o numeral nove é par ou é ímpar? Vamos formar os pares para ver? Dois, 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 dois Opa! Sobrou um sozinho Então, o número nove, ele é ímpar Muito bem